Olá, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade àqueles casos clínicos que estávamos mostrando diariamente, só que agora, todas as quintas-feiras, nós vamos chamar de quintas clínicas, onde nós vamos apresentar um caso clínico daqueles que nós solucionamos no dia a dia do nosso consultório. E o caso que nós escolhemos para dar essa continuidade é um caso que tem alguma relação com aquele último que nós mostramos, o caso nosso número 10, onde nós substituímos restaurações de resinas que nós mesmos fizemos por restaurações cerâmicas. Depois de um longo tempo de uso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a substituição de restaurações cerâmicas, tá certo? Restaurações que nós mesmos fizemos, que é um caso como esse que vocês estão vendo aí. Esse caso especificamente, quando a paciente chegou até nós, veja bem, 13 anos antes, isso já faz uns 20 anos, faz tempo que nós fizemos esse caso, 13 anos antes a paciente chegou até nós por uma queixa, se você for olhar, não é queixa talvez que você esteja pensando, que você percebe que ela tem uma inclinação da sua arcada, que isso na verdade não a incomodava na época, não era uma coisa que chamava muita atenção até dos próprios profissionais, isso há 20 anos atrás, não é verdade? E para fazer a correção disso, a correção na época era cirúrgica, isso estava totalmente fora de cogitação pela paciente. O que ela reclamava, na verdade, é que ela tinha algumas restaurações de resinas que nós também tínhamos feito, classe 3, uma classe 4 aqui, uma outra classe 4 aqui, classe 3 ali, que às vezes pigmentava, isso incomodava um pouco, a faceta não tem nada diferente que a gente possa fazer, eu falei, opa, vamos fazer facetas cerâmicas. As facetas que nós fizemos na época, nós fizemos facetas fiospáticas, onde nós utilizamos, não se fazia mocap, e aí fazia o preparo sobre o mocap, não se fazia nada disso. O que a gente fazia eram algumas guias em silicone, e essas guias nos auxiliavam no desgaste daquele dente, para que ele fosse o mínimo possível, mas que desse a espessura necessária para o material restaurador, para a faceta cerâmica. Então nós tínhamos uma guia palatina e tinha uma guia vestibular, que nós cortávamos e colocávamos como se fossem as folhas de um livro, baseado naquele trabalho do professor Pascal Meiner. Então nós utilizávamos essas guias, e a partir das guias nós fazíamos os preparos. Preparos bastante conservadores, enfim, e o resultado final é esse aí. Tá certo? Esse aí é o sorriso final da paciente, depois até de uns dois anos, ela ficou bastante satisfeita, o resultado era melhor do que as resinas que ela tinha, só que depois de 13 anos, se a gente for observar, tem gente que fala assim, ah, cerâmica dura para sempre. Gente, nada dura para sempre. O dente do paciente não dura para sempre. Vira e mexe, ele fratura, ele desgasta, ele tem cárie, enfim, alguma coisa precisa ser feita. Mas nesse caso especificamente, as facetas estavam lá. Elas não tinham fraturado, elas não tinham desgastado, elas não tinham cárie, não tinha infiltração por cárie. Se a gente for olhar nos lábios retraídos, a gente vê que tem uma retração da gengiva em alguns locais, ela tinha outros problemas, ela tinha outras coroas que ela não gostava, que ela gostaria de substituir. Então, chegou a hora, o caso envelheceu. Então, chegou a hora de fazer a substituição. Não por uma falha do material restaurador ou da técnica restauradora, não. Mas por um desejo da paciente, que a gente tem que levar em consideração. E aqui, se a gente for pensar bem, tem um problema da arcada dela ser torta. E, evidentemente, que continuava fora de cogitação, a gente fazia mesmo que fosse uma ortodontia com mini placas pra tentar melhorar isso, totalmente fora de cogitação. Então, o que nós pensamos? Nós fizemos um enceramento sobre a gengiva da paciente, calculando um pouco de gengivectomia do lado esquerdo. Nesse caso especificamente, eu não gosto de fazer gengivectomia quando você expõe raiz. Porque a gente sabe que a adesão nessa região cervical sobre a dentina radicular, ela é inferior no longo prazo do que quando você tem esmalte naquela área. Mas ali, a raiz já estava exposta. Já ia ser... A restauração já ia finalizar na dentina de qualquer maneira. Então, se a gente fosse aumentar um pouco, não ia fazer a menor diferença. Ia melhorar um pouco essa discrepância. A gente não ia conseguir totalmente, a não ser que fizesse uma gengivectomia muito agressiva. Mas não era essa a nossa ideia. Então, a gente fez um mock-up na paciente e vimos que realmente daria pra... Fizemos com bisacril, resina bisacrílica, e nós vimos que realmente melhorou muito aquela inclinação que ela tinha na arcada. Deu pra compensar um pouco isso. E nós fizemos essa montagem no articulador, também colocando o rosto da paciente. Nós fizemos a moldagem dos lábios da paciente. Isso aí não é uma técnica nova, isso é uma técnica já descrita há muito tempo na literatura, mas que o nosso parceiro aqui, o Guilherme Cabral, ele deu uma simplificada nisso. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas se você se interessar por essa moldagem dos lábios, o Guilherme tem uma aula no Telegram do Instituto Artes. Se inscreva lá, dá uma olhadinha, que você tem toda a descrição do caso, tá certo? E toda a técnica, passo a passo, como é que você faria. Onde você obtém esse aparelho para a moldagem, enfim. Mas, na verdade, a gente molda os lábios do paciente, forçando o sorriso. Depois, a gente não vaza, mas a gente adapta naquela moldagem uma silicona de laboratório, uma silicona mais rígida, e montamos isso no articulador juntamente com os modelos. Tá certo? Então, a gente tem, o laboratório vai ter uma ideia melhor do posicionamento cervical das restaurações que ele vai executar, tá? Então, nós montamos o enceramento, e, posteriormente, nós montamos também o modelo, aonde foi feito o modelo depois de moldado, né, ao caso, preparado. Nós também montamos aqueles modelos para que o protético possa fazer, para que o técnico laboratório possa fazer as suas restaurações com essa moldagem dos lábios também em posição, tá? Então, fizemos isso duas vezes. Então, aqui tá a gengivectomia que nós realizamos do lado esquerdo, tá? Depois de cicatrizado, e agora vem o nosso desafio. Nós vamos ter que remover essas restaurações antigas. E são cerâmicas, são porcelanas fenospáticas, tá certo? Então, teoricamente, é mais fácil do que se fosse um silicato de lítio, mas, ainda assim, é muito difícil. Tudo bem que tá 13 anos ali, mas, ainda assim, se ela foi bem cimentada, vocês vão ver que tem dificuldade pra tirar. Duas dicas. Primeiro, utilize magnificação, ou lupa, ou microscópio, pra te facilitar. Segundo, use brocas novas. E aí você pode perguntar, mas tem o laser. Tem o laser. O laser, ele realmente funciona, pra esses casos, é um laser específico, não é qualquer laser, e ele tem ainda um custo muito alto. Quer dizer, quantas pessoas têm um laser? Quantas pessoas têm condições de comprar o laser? Tá certo? Até que o custo disso se torne mais acessível, a nossa realidade é fazer essas remoções na broca. E a gente vai ver que isso aí não é algo muito fácil. Tá certo? Então, como eu falei pra vocês, broca nova, e a gente vai lá. No começo, com bastante, com bastante refrigeração, pra não esquentar a superfície da cerâmica, consequentemente o dente, mas vai ter determinados momentos que você vai ter que parar, fazer movimento intermitente sem água, pra poder ver aonde você tá. Quer ver? Olha, aqui nós estamos tirando toda a estrutura. Aqui, você vai ver, aonde eu coloquei agora sem a água, que tem uma área que não tem mais cerâmica. Aqui já não tem mais cerâmica. Aqui já tem uma mistura de dente e cimento. Tá certo? Aqui ainda tem cerâmica. Então, eu tô só nessa região aqui da cerâmica, tentando removê-la. Nessa região cervical, principalmente quando a adesão é indentina, ela é mais fácil de soltar, mas mesmo aí tava difícil. A gente pode tentar depois também, vocês vão ver, com uma lâmina de bisturi. Olha lá. Então, estamos removendo aí. Você percebe que tem áreas que já tá expondo o cimento e o dente. Aqui já tem dente. Tá vendo? Nas proximais, a gente pode, como eu falei pra vocês, tentar fazer a remoção em algumas áreas com a lâmina de bisturi. Olha ali, tem uma pigmentação do cimento naquela região. Tá certo? Mas mesmo com a lâmina, a gente não conseguiu tirar. Aí vamos pro lateral, mesma coisa, mesma coisa, é paciência. Paciência e cuidado. Paciência e cuidado. Tá certo? Então, vamos removendo a cerâmica. Olha lá. Bastante cerâmica ainda. Tá? Mas aqui já tem um pedaço de dente aparecendo. Aqui é dente, aqui é cimento, e aqui pra baixo é cerâmica. Tá? A gente consegue observar isso quando você tá trabalhando com magnificação. Tá? Então nós vamos removendo. Vamos removendo, tentando preservar ao máximo o esmalte saudável do paciente. Tá? Aí, ó, de novo com a nossa lâmina de bisturi, a gente insiste nela. Tá? Aí, ó, e agora já começou a soltar um pouco mais a cerâmica naquela região. Tá? E aí vamos finalizando o nosso preparo. Quer dizer, o preparo vai ser praticamente o preparo anterior. A gente não fez preparo sobre o mock-up. Porque o dente já tá preparado. Nós vamos chegar naquele preparo e aí vamos checar com as nossas guias como é que tá, se precisa um pouco mais de espaço ou não. Mas provavelmente não. Então veja bem. Nós estamos removendo o que falta ainda do cimento sobre a superfície da... Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha aí. Olha aqui, olha. aqui você tem cimento. Não é mais cerâmica. Aqui é cimento. E aqui já é o esmalte. Tá? E aqui ainda tem um pouquinho de cerâmica. Mas essa parte que você tá vendo aqui, tá dando pra perceber? É cimento só. Não é cerâmica. Tá? Então vamos lá. Então nós vamos usando. A hora que chegar no cimento, a gente já começa a usar umas pontas diamantadas diamantadas, de granulação mais fina e discos de lixa. Tá? Pra gente finalizar o nosso preparo. Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Tá? Mas o mais importante nisso tudo é preservar estrutura sadia do paciente. É isso aí. Tá? Então estão aí os dentes preparados. Muito semelhantes ao que a gente tinha antes. Tá? Inclusive com aquelas resininhas antigas que nós tínhamos que nós não fizemos nada. Não tivemos elas ali. Fizemos o preparo dos caninos. Tá? E preparamos também as coroas que precisavam ser substituídas dos pré-molares e o molar do lado direito. Tá certo? Isso aí foi montado novamente no articulador. Montamos novamente os lados a partir daquela moldagem dos lados do paciente. E as restaurações foram realizadas e depois cimentadas. Então tá aí o resultado. Então é um upgradezinho daquelas restaurações cerâmicas que a paciente já tinha. Então como eu falei pra vocês tinha problema da cerâmica do ponto de vista funcional? Não. Ela tava funcionando. Ela não tava fraturada, não tinha cárie, enfim. Mas o caso envelheceu. O caso pediu uma substituição. Tá bom? Espero que tenha gostado. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui mostrando alguma coisa pra vocês da nossa experiência clínica e espero que ajude de alguma maneira. Forte abraço!